Eu não vou ficar aqui de braços cruzados, até logo. Onde é que vais? Vou fazer o que for preciso para encontrar o meu filho. Uma mãe à procura do filho. Ele tem nove anos e está desaparecido desde ontem. A Impostora. De cá vir isto. O mundo vai parar. Estou. Nicole? Nicole! A Impostora. Hoje à noite. Na TVI.